Música Copa Rio Sul de Futsal, três jogos movimentaram a tarde de sábado. Pela segunda rodada do Grupo D, Valença superou o Porto Real em casa e venceu a primeira na temporada. Casa cheia no Clube dos Coroados. Era o primeiro jogo de Valença, de vermelho, diante da torcida. E isso depois de levar uma goleada de 10 a 1 de Mendes, fora de casa, na primeira rodada. O Breno era uma das principais apostas de Valença para se recuperar da derrota. Só que ninguém comemorou quando ele fez esse gol. É que foi contra. Mas ele tinha crédito. A essa altura do jogo, Valença já vencia por 5 a 0, com 2 do camisa 8. Gol! Foram justamente os gols que abriram o placar contra a Porto Real. Depois, Bezinho. Show! E Leozinho também marcaram para o time da casa. E aquele gol contra a do Breno foi o único de Porto Real. Final, Valença 5 a 1. Muito feliz. Família vendo o jogo. Família, técnico, meu irmão. Muito feliz pela vitória e pela equipe. Com a vitória, Valença chega aos mesmos 3 pontos de Porto Real, mas fica atrás na classificação com 3 pontos, por conta do saldo de gols. Mas hoje, o importante foi ter recuperado a motivação em busca da classificação. Esse resultado é muito importante para dar confiança para a equipe. A gente veio de uma derrota muito dolorida para todos do grupo. E a gente vem forte e a gente vai mostrar nosso valor ainda dentro da competição. A ação no começo, a gente vai trabalhar mais. A gente quer passar de fase, porque faz muito tempo que a gente não passa. A gente vai tentar isso esse ano. Hoje foi um jogo meio atípico em relação à nossa equipe. A gente pecou muito na marcação durante o primeiro tempo, onde eles abriram a diferença grande para cá de 4 a 0. Agora a gente focar durante essas duas semanas que a gente tem até a próxima rodada e tentar vencer dentro de casa para continuar lutando pela classificação. No outro jogo do Grupo D, que fechou a segunda rodada da chave, Barra do Piraí recebeu Mendes no centro de eventos de Piraí. É que uma punição que o time cumpria envolvia portões fechados e quadra neutra. Por isso, eles mandaram a partida em outra cidade. O primeiro tempo foi tão equilibrado que terminou 0 a 0, o que é raro no futsal. Os gols vieram só na segunda etapa. E a experiência de Mendes, que jogou de azul, falou mais alto. 4 a 2. A vitória coloca Mendes na liderança isolada do grupo com 6 pontos. Barra do Piraí, que perdeu as duas partidas até agora, é o quarto e último colocado. Pelo Grupo B, em confronto já da terceira rodada, Vassouras recebeu Barra Mansa na Arena Sombrão, também de portões fechados por causa de punição. No primeiro tempo, Barra Mansa de Branco foi melhor e foi para o intervalo vencendo por 3 a 2. Mas, com o baianinho inspirado e decisivo, com dois gols, Vassouras deslanchou e virou o jogo no segundo tempo. Final Vassouras 6, Barra Mansa 3. Foi a primeira vitória de Vassouras que pula para o terceiro lugar no grupo. Barra Mansa está na lanterna.